No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês de primeira mão as novidades que a Mini GT apresentou no Salão da iCast. Vai ter outros vídeos, quer dizer, vai ter mais um vídeo falando de Salão da iCast, Salão da iCast Portugal, que é um evento que organizamos aqui em Portugal, além de outros vídeos que vão vir pela frente, como de tudo isso aqui que eu estou vendo aqui atrás. Então, se você gosta do nosso tipo de conteúdo, carros em miniatura, acompanhe esse vídeo e eu tenho certeza que você vai gostar. Bora para o vídeo porque é muita novidade, é muita Ferrari, é muita loucura, é muita miniatura top que está vindo para o nosso meio do 1x64. Bora, roda a vinheta, vamos para o vídeo. Mini GT Europe. Olha que legal aqui, o Frederic está aqui arrumando as coisas e olha que interessante que a Mini GT mandou para mostrar aqui no Salão da iCast Portugal. De primeira mão, ninguém viu isso aqui ainda. As novas Ferraris da BBR. Olha que lindo isso, olha os detalhes. Cara, olha o detalhe no volante ali. Que lindo isso aqui, cara. Isso aqui é protótipo, tá gente? Isso aqui ainda não lançou também, na cor vermelha. Olha que lindo. Olha o protótipo aqui da F40, o F50. Que lindo isso aqui, cara. Olha, isso aqui é um dos próximos Kaido Houses que está vindo. Kaido House S13. É o que está escrito aqui. Da BMW, que não lançou ainda. Tudo de resíduo isso aqui ainda. Tem que ter que tomar cuidado para pegar isso aqui tudo. Olha, de primeira mão aqui no nosso canal inédito. Muita gente me perguntou desse cara aqui, olha. E eu falei que é um dos próximos a lançar. Que é essa aqui. Essa aqui já é a amostra final. Isso aqui está maravilhoso. Que mais? Ah. Você acha que essa vai ser boa na Europa? Honestamente? Sim. Você é honestamente? Não. Não? Mesmo o carro não está fazendo muito bem. Como o carro real, certo? Eu gosto de desenho. Eu realmente gosto de desenho. Esse aqui eu já tinha visto. O centro do carro real é difícil. Porque o carro é louco. É 80 mil euros. É, o carro real. O Frederico está falando que ele acha que não. Porque esse carro não está sendo muito bem vendido. O preço é muito alto. São 80 mil euros aqui na Europa. 80. 80. Sim. 80 mil euros essa nova Kombi aqui na Europa. É muito dinheiro, né? Com 80 mil euros você pode comprar um carro muito bom. Você pode comprar um carro muito bom. Esse aqui é o carro do R34. Isso aqui é a nova Lamborghini. Isso aqui é a nova Lamborghini, certo? Não, isso é uma Ferrari. Outra Ferrari. Outra Ferrari. Olha, isso aqui é o carro que Glenn deve levar para o MDX. Sim. Esse carro aqui real do filme 007. O Glenn era para levar o real do filme para o MDX, mas aí deu um problema lá e não conseguiu levar. Olha que legal, a nova Lamborghini também. Que está aqui. Que louco isso aqui, cara. Isso aqui é o McLaren, do BBR? Não, o Mini GT. Mas essa aqui a gente já mostrou no canal. Esse aqui, cara. Pensa, isso aqui é um Dodge? Qual é esse aqui? Isso aqui é um Dodge? Não, é Mustang. Ah, é Mustang. Mustang. É um Mustang, esse aqui. Sim, esse é um Mustang GTD. Olha aqui, olha. Qual é esse? Esse aqui é... E86. E86. Olha que legal o que está fazendo aqui, olha. O display. Isso aqui tudo é um pouco da amostra em primeira mão do Sonia Cash. Olha, cai do house novo, que não foi feito ainda. Cai do house novo. O outro cai do house novo. Primeira vez que eu estou pegando aqui na mão. Outro cai do house também novo. Isso aqui é comemoração de cai do house de 3 anos. Ele é cromado. Não preciso nem falar que tudo isso a gente vai ter no nosso site, mgminus.com. Cara, olha que legal. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é o RX-7. Olha o RX-7 da Mini GT. O Mini GT não tem licenciamento Coca-Cola, então não colocou Coca-Cola. Todos os prototypes. Olha, esse aqui também é novo. O Fiat 500. Que lindo, hein, que isso aqui ficou. Cara, eu estou no parque de diversão, você não tem uma noção. Isso aqui é o Hyundai. Na Coreia é muito forte esse mercado, esse carro. Isso aqui, olha. Prodotype novo. Você viu os prodotypes novos aqui, Francisco? Sim. Esse aqui é o Toyota E86. Muita gente estava pedindo para a Mini GT fazer esse carro e finalmente fizeram. Ah, outro cai do house HKS R33 que a gente não tinha mostrado ainda. Cara, olha quanto lançamento aqui hoje. Ah, o Silvia. Olha, S15 aqui. Liberty Walk. Olha que lindo. E isso aqui também. Liberty Walk, olha. Que espetáculo. Frederic, você trouxe o Felicidades para nós hoje. Vários prodotypes aqui. E aqui é o time Mini GT Europa. Mini GT Solidor. Mostrando aqui para vocês. Olha essa aqui vermelha, eu também não tinha visto não. Tem uma coisa mais errada que a outra. Bom, continua assistindo que a gente vai começar a continuar mostrando o evento. E isso aqui, cara. Isso aqui, você é doido. Isso aqui ficou lindo demais. A vermelha ainda... A amarela ainda ficou mais legal que a vermelha. Essa vermelha com o interior azul. Caramba, BBR, sério. Ano que vem é o ano da BBR. Escuta o que eu estou te falando. E olha essa caixinha aqui, louco. Caixinha de prototype. Só para vocês entenderem como funciona a Mini GT. Eles terminaram aqui. Só antes deles fecharem, quero mostrar mais uma coisa para vocês. R35 aqui. Também é novidade. Olha que lindo isso aqui, cara. Aliás, novidade assim, de ver fisicamente, né? A gente já tinha visto foto e tudo mais. Esse aqui. Ah, esse aqui também. Esse Hyundai aqui também. Esse é novidade também. Lindo demais. E o resto eu acho que foi tudo mostrado, né? O R34 cai daquele. Ele é o prototype, mas já lançou. O Canop cai do caminhão da Divan que acabou de chegar. Mas ficou bonito, hein? E a gente estava discutindo aqui que ano que vem, no Brasil, o Glenn, é bom ele levar mais produtos, né? Porque esse ano a gente criou um puta espaço legal lá. E ele levou meia dúzia só de prototype. Mas só aqui, ó. Salão da iCash. Portugal, pessoal. E os... E os... Prototypes aqui. Ó. Já tem uma indicação aqui, ó. Que vai ter um box set da Red Bull branco. Porque já está com os bonequinhos ali. E aqui um pouco do evento. Não abriu para o público ainda. Neste exato momento, só expositores. E eu vou continuar mostrando para vocês tudo e mais um pouco. Continua assistindo aí. Olha isso aqui. Nem nos Estados Unidos eu achei ainda. E já está aqui, ó. 45 euros. Enfim, pessoal. Como todos já sabemos e esse vídeo mostrou mais ainda para nós. A Mini GT está vindo com força. Com força. E eu vou falar para vocês. Eu falei para o Frederic, que é o representante da Mini GT na Europa, né? Também proprietário da Solidor. Da outro GT Spirit. Eu falei assim, ano que vem vai ser o ano da BBR. E eu estou bem convicto disso, né? Porque eu, por trás dos bastidores, sei o que a Mini GT está fazendo pela BBR. E o que vem aí nos próximos 12 meses de cronograma. Em breve, mais vídeos aqui de Portugal. Mais vídeos do Sound iCash. O concurso de customização do Sound iCash em Portugal foi absurdamente legal. O evento em si foi absurdamente legal. Vai ter um vídeo meu falando sobre o evento. E, enfim, vai ter um vídeo dessa coleção. Vai ter muito vídeo aqui ainda em Portugal. Muito obrigado para todos que me acompanham, que assistem até o final. E aos nossos membros aqui do canal, que participam também lá do nosso grupo do WhatsApp. Tchau, rapaziada. Volto amanhã às 8h30 da noite. Fui.